Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegando para mais um videozinho aqui do nosso canal, trazendo os melhores vídeos, né? Sobre o nosso cenário político. Já deixa aquele like, você que curte aí o nosso canal e você que ainda não é inscrito, botãozão aí abaixo escrito, inscreva-se. Sem muito enrola, vamos ao vídeo. Mas antes, quero deixar os créditos ao canal Gazeta do Povo. O link vai estar logo abaixo na descrição. Eu vou encerrar uma semana difícil. Mais uma do terceiro mandato de Lula com uma notícia que na atual conjuntura é boa. Tá, não vou exagerar. Quase boa. Apesar do palavrório agressivo dos últimos dias, principalmente contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, Lula parece que não está com essa bola toda não. Nem mesmo dentro do seu governo. Veja o caso de Simone Tebbit, por exemplo. A ministra do Planejamento, recém-convertida ao petismo, até agora não deu nenhum apoio a essa cruzada lulista contra a política de juros do Banco Central. Não se trata de uma crise nem nada. Não é tempestade nem vendaval. É só uma brisa que nos dá a esperança de que Lula e o núcleo duro do PT verão em breve o seu poder enfraquecido, naturalmente. Tomara, né? Mas antes de eu continuar, eu preciso pedir a você um favorzinho. Se inscreva no canal da Gazeta do Povo. Nos ajude a chegarmos a um milhão de inscritos. Convide os amigos, compartilhe este vídeo nas redes sociais. Falta muito pouco, mas ainda falta. Às vezes, a gente se deixa levar pelo pessimismo que nos rodeia. Quero dizer, eu sei, eu sei que a questão é complicada. Na presidência, nós temos um senhor nada admirável, em busca de vingança. Alguém que já se comparou a uma serpente, a uma jararaca. Se quiseram matar a jararaca, não bateram na cabeça, bateram no rabo. E a jararaca tá viva, como o seu esteve. E que cada vez que abre a boca é pra dizer uma bobagem, que mexe com os mercados e com a nossa vida, com o nosso senso de justiça. Tanto é assim, que muita gente não aguenta nem ouvir a voz do Lula. No judiciário, temos o judiciário. Totalmente tomado pelo progressismo, o judiciário trata a Constituição como um enfeite, que fica bonitinho na estante do intelecto, mas que na prática, não serve pra nada. E o legislativo é aquela coisa de sempre. A base governista é uma piada de mau gosto e a oposição, tirando as exceções de sempre, não fica muito atrás. Todos defendendo interesses pequenos, de curto prazo. Pros nossos representantes do povo, o futuro é um problema dos nossos netos e bisnetos. E eu não posso me esquecer dos meus colegas da imprensa, do antigo quarto poder, hoje comprometida com a militância progressista e socialista. É desesperador, eu sei. Mas não se desespere, não ainda. Porque em meio a esse lamaçal, talvez haja sinais, débens sinais, de que apesar do colunio entre o executivo, o judiciário, a imprensa, e apesar da frouxidão histórica do Congresso, Lula e o núcleo duro do PT, formado por marxistas, desavergonhados, vão ter que se esforçar muito se quiserem transformar mesmo o Brasil numa Venezuela. E os sinais de que Lula talvez não esteja com essa bola toda vêm do próprio governo. Eu já citei a ministra Simone Tebbit, cujo silêncio é sintomático. É interessante. A oportunista-mor da República sabe que tirar a autonomia do Banco Central e reduzir os juros na marra será desastroso para o país e, portanto, será desastroso para ela, que apoiou vergonhosamente Lula em 2022. Até o poste Haddad tentou pôr panos quentes na situação. Enquanto Glaze Hoffman, Lindbergh Farias e Guilherme Boulos subiam o tom, Fernando Haddad apelava para algo remotamente parecido com bom senso, o que é bastante raro entre os petistas. Mas o sinal mais interessante vem de Alexandre Padilha, o responsável pelas relações entre o governo e o Congresso. Agora a vinheta para eu poder respirar um pouco, por favor. Qualquer discussão dentro do governo sobre mudança da lei do Banco Central, existe sim a vontade de que aquilo que estão nos objetivos da lei do Banco Central sejam cada vez mais perseguidos por todos. Aquilo que está lá com o objetivo fomentar o pleno emprego, suavizar qualquer flutuação econômica, garantir estabilidade econômica e eficiência do sistema financeiro. Aí está o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, desdizendo o painho. Mas os sinais mais auspiciosos vêm de onde menos se esperava. No Senado, Rodrigo Pacheco, o parvo, deu sinais de ser contra o fim da autonomia do Banco Central, como querem os radicais de extrema esquerda, como querem os terraplanistas econômicos. Considero que é um avanço, é uma autonomia que afasta critérios políticos de algo que tem um aspecto técnico muito forte, que é o Banco Central. Então vamos buscar cuidar das questões do país e enfrentar os problemas dentro dessa realidade que existe, dessa autonomia do Banco Central e buscar criar as pontes necessárias entre as pessoas envolvidas para que a gente possa ter um propósito comum bem sucedido. Reparou como o Rodrigo Pacheco ensaboado? Reparou como ele é incapaz de uma frase taxativa e enfática? De uma frase clara que não dê margem a negociações? Aliás, reparou como ele é alto também? De fato, a produção está me informando aqui que Pacheco tem 1,94 de altura. Na Casa Baixa, a Câmara, Arthur Lira também se posicionou. Tá, se posicionou é sempre uma palavra muito forte quando se trata de políticos. digamos que Arthur Lira se manifestou temporariamente em defesa da independência do Banco Central. Isto é, enquanto o vento não muda e Lula não oferece mais cargos aos aliados. A escuta, a tendência do que a maioria do plenário pensa que seria, com relação à independência do Banco Central, esse assunto não retroagirado. O Banco Central independente é uma marca mundial, o Brasil precisa se inserir nesse contexto. Claro que não dá para confiar cegamente nesses freios aos ímpetos socialistas e também autoritários de Lula, que, para a alegria de Lira e Pacheco, intensificou as negociações por cargos do segundo e terceiro escalões, numa tentativa de reforçar a sua base no Congresso. Aí é que mora o perigo. Não dá mesmo para confiar, não dá para baixar a guarda, nem por um segundo. Mas, num país onde as notícias ruins se acumulam e vão fazendo um estrago na nossa alma, talvez valha a pena encerrar a semana imaginando, ao menos aí nessa questão da independência do Banco Central, que a oposição agirá como se espera dela. Ou será que Lula conseguirá mesmo cooptar o Centrão e até o PL com o famoso e abjeto toma lá da cá? Vale a pena terminar a semana sonhando com uma base governista, nem tão louca assim, nem tão caricata assim, nem tão irresponsável assim. Se bem que algo me diz que na semana que vem eu estarei aqui comentando novas atrapalhadas temerosas de Lula e de sua tropa de choque insana. No meu texto de hoje para a Gazeta do Povo, eu conto a história de um cidadão que foi processado por injúria hierárquica depois de chamar um guardinha de você. Isso tudo porque o guardinha, o guardinha se identifica como senhor guardinha. O texto é fictício, mas inspirado numa lei real e num caso real envolvendo um deputado jovem recém-eleito. Vocês devem saber de quem eu estou falando. E já que estamos falando de encerrar bem a semana, que tal se você assinasse a Gazeta do Povo se você assinasse a Gazeta do Povo e apoiasse um jornalismo que não ofende a sua inteligência, que te respeita, que dialoga com você. Clicando no link que você encontra na descrição deste vídeo, você assina a Gazeta do Povo agora com baita desconto de 50% no plano anual. São mais... É, pessoal, é isso aí, né, galera? O Barbudo achou que ele ia fazer o que ele quisesse no governo, né? Ai, os tempos são outro barbudinho, seu nove. Não tem como, cara. Não tem como ele se vingar do Brasil do jeito que ele quer se vingar porque os caras querem dinheiro. O deputado quer receber, o senador quer receber. E se ele se vingar do Brasil do jeito que ele quer se vingar, não vai ter imposto, não vai ter empresa para pagar imposto. E aí, o deputado, o senador não vai deixar ele fazer o que ele quer desse jeito. A Narizinho, a Gleice Hoffman, tá, ó, por aqui com o banco central, né? Igualzinho o nove dedos. O dólar já disparou esses dias atrás. Eles estavam comemorando porque o dólar baixou sem saber o porquê que o dólar baixou. Pessoal, eles são absurdos, né, gente? É só pra fazer. Não tem como ser no rico um negócio desse, cara. O dólar, eles não sabem porquê que o dólar baixou. e agora que o dólar voltou a subir de novo, você não vê ninguém nas mídias sociais falando nada, né? Embaixador brasileiro não recepcionou o Lula nos Estados Unidos. Será por quê? E arrependido ministro do barbudo nove dedos, né, comunista, diz que Uber ficará no Brasil. Olha, apertou aí, né, cidadão? Apertou, né? O ministro do trabalho e emprego, Luiz Marinho, voltou atrás após ter dito que não ficará preocupado se a Uber deixar o Brasil caso o serviço de transporte por aplicativo seja regulamentado para que os motoristas da plataforma passem a ter direitos de trabalho. Olha, eu já fui Uber e posso afirmar nenhum motorista de aplicativo quer lei de trabalho, né? Que o nove dedos vá dar lei de trabalho para o pessoal que votou nele, né? Não tem motorista de aplicativo que quer lei de trabalho. Motorista de aplicativo não quer ganhar mil, mil e duzentos, mil e trezentos reais. Caso essas leis fossem aprovadas, seria isso que acontece. Hoje, um motorista de aplicativo ganha aí entre três, cinco mil reais, dependendo da cidade. Isso é livre, né? Livre de manutenção, livre de tudo. E eu encerro por aqui com essa, né? A PF vai acessar dados de biometria do TSE. Está um pouco tarde para isso, né? Se tinha que ter feito alguma coisa, ao meu ver, teria que ter sido ali entre outubro e novembro. Mas é isso aí, pessoal. Deixe o seu like, o seu comentário que vocês acharam, né? Algumas notícias boas. Barbudo tentou causar alguma confusão, mas não conseguiu, né? E tomara que siga não conseguindo. O negócio é que quanto mais ele falar do Banco Central, mais a doleta vai disparar. E tem muita gente querendo o dólar a seis reais. Diziam que os ricos não iriam gostar, né? Os ricos gostam de dólar a seis reais, hein? Quem não gosta é o pobre, que vai ter que pagar mais caro na gasolina e na alimentação. Só lembrando, com 31 dias de governo já temos meio por cento de inflação, né? Em um país que estava em deflação, meu povo. É isso mesmo. Nós estamos, vamos em deflação com 30, não, né? 41 dias de governo já estamos com meio por cento de inflação. Faz UL. 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 Vamos lá.